Transcrição e Legendas Pedro Negri Sônia, o que é isso? Se afasta! Eu tô sentada em um AEI e tô presa no meu carro com o Noah e a Zoe. Desativar bombas é mais importante que eu. Se acontecer alguma coisa, você será o responsável. O que é isso? No desarme de bombas, temos que antecipar todas as opções. Noah, sai! Não podemos esperar por eles. Precisamos de uma solução urgente. Essa droga vai explodir! O Igor é bom, eu concordo. Mas ele não é infalível. Sabemos disso melhor do que ninguém. Sônia, o que foi isso? O que você fez? São danos colaterais. Você conhece o nosso ano? Seu primeiro erro será o último. Três, dois, um! Armadilha Explosiva